Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Milho começa a perder força no mercado brasileiro. Filipinas registrou um caso de peste suína africana. Árabes compram frango, açúcar, minério de ferro, carne bovina e grãos do Brasil. No programa de hoje nós vamos falar também sobre a estação de monta e também sobre o mercado de commodities. O Agora Agro já está no ar. O movimento de alta nos preços do milho basicamente se enfraqueceu agora nesses últimos dias de acordo com o levantamento do CPEA. De modo geral, compradores têm demonstrado, vamos dizer assim, um menor interesse em comercializar grandes lotes e aguardam o avanço da colheita da primeira safra para efetivar novas negociações. Nos últimos dias prevaleceu a intenção de vendedores em negociar, impulsionados pelos patamares de preços no mercado interno e pela necessidade, vamos dizer assim, de liberar espaços nos armazéns para a chegada da safra de soja. Por outro lado, o mercado consultado pelo CPEA já se atenta aos fretes, pois com o avanço da colheita da oleaginosa, a oferta de frete para o milho deve diminuir. Na região de Campinas, no estado de São Paulo, por exemplo, o indicador Exalc BMF Bovespa recuou 0,5% do dia 24 a 31 de janeiro e fechou, no último dia do mês, em R$ 51,16 uma saca de 60 quilos. Isso na última sexta-feira, dia 31. De acordo com um relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde, a OIE, as Filipinas registraram um caso de peste suína africana em uma fazenda na província de Linadasã. Ainda não se sabe a origem do vírus, que matou por volta de mil suínos de uma propriedade. O Departamento de Indústria Animal e o Departamento de Agricultura das Filipinas informou que medidas de contenção e bioseguridade foram, vamos dizer assim, tomadas como controle de movimento dentro do país. Vigilância dentro e fora da zona de contenção, quarentena e descarte oficial de carcaças, subprodutos e resíduos. A OIE informou que fará um acompanhamento semanal no caso. O Brasil exportou para os países árabes, principalmente frango, açúcar, minério de ferro, carne bovina e grãos. As vendas de carne de frango avançaram 6,4%, foram 2,3 bilhões de dólares. Açúcar caiu 23%, com 2,1 bilhões de dólares. E minério de ferro cresceu 7,2% para 1,8 bilhão de dólares. A exportação de carne bovina avançou 2,6% e ficou em 1,1 bilhão de dólares e grãos subiu 46%, para 1,1 bilhão de dólares também. A Arábia Saudita determinou que até 2030, só 40% da demanda de frango, por exemplo, será atendida via exportação. Hoje, o percentual é perto de 60%. Nesse caso, dentro desse cenário, as empresas brasileiras, líderes em suplementos alimentares, vacinas e genética para produção agropecuária, têm aí uma grande oportunidade de internacionalização. No mês de abril, vai acontecer o Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, que vai ocorrer no dia 14 de abril, lá em São Paulo. E é um evento econômico, justamente para discutir essas oportunidades sobre o comércio, sobre essa integração entre o Brasil e os países árabes. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é através do programa Mais Alimentos, terá R$ 1 bilhão de real em recursos para atender financiamentos solicitados pelos agricultores familiares. Essa medida foi aprovada na reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, e vale para financiamentos do programa contratados a partir de 1º de fevereiro até o dia 30 de junho deste ano. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, solicitou ao Ministério da Economia um remanejamento de recursos para atender financiamentos de investimento na atual safra agrícola, que se encerra em junho deste ano. E esse pedido foi encaminhado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Os agricultores familiares podem usar os recursos em investimentos de longo prazo, como construção de galpões, para a avicultura e suinocultura, plantio de culturas perenes, máquinas e equipamentos, correção do solo e recuperação de pastagens. A decisão do CMN se soma à medida tomada pelo Tesouro Nacional no mês de dezembro do ano passado para a realocação de R$ 874 milhões. E com essa medida, essa linha de investimento do Pronaf passa a contar com R$ 14,8 bilhões, que representa 14,5% a mais do que os recursos originalmente programados para essa finalidade, que foram de R$ 12,9 bilhões pelo Plano Safra 2019-2020. E dessa forma, espera-se que esses dois remanejamentos sejam suficientes para normalizar o fluxo de recursos para investimentos até o fim da safra. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a importância da estação de monta e também sobre o mercado de commodities. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Ricardo Passos. O Ricardo Passos, ele é veterinário e é especialista em produção de gado de corte e também é diretor da Cria Fértil, uma empresa especializada em melhoramento genético. E nós vamos falar sobre a importância da estação de monta. Nós estamos num mês muito importante e vamos tocar também Natal Pecuária 4.0. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que o tema que nós vamos comentar agora é um tema altamente, mais altamente importante para você que é pecuarista de corte. Ricardo, nós estamos no mês de fevereiro, um mês onde já basicamente começou a estação de monta lá para dezembro, por aí, e agora tem muita vaca que emprenhou, tem umas que não emprenharam, mas daqui para frente o que está valendo agora? Antônio, nós estamos num mês que é um mês que a gente considera muito importante na estação de monta, que nós estamos praticamente no meio para 70% da estação de monta, depende das fazendas que estão fazendo, onde a gente entra num mês de fevereiro, que é um mês onde começa a ter uma mudança da qualidade das pastagens em função de fechamento do ciclo de capim. E nesse mês que a gente procura pesar todas as novilhas que vão entrar em reprodução no final do ano e fazer uma projeção de ganho, aí a gente começa a trabalhar com a nutrição para cada faixa de peso, para que todas entrem bem no final do ano na estação de monta. Por exemplo, os animais que estão mais leves agora, a gente vai mudar a nutrição, dar uma suplementação mais alta para que tenha um melhor desempenho. Alguns animais que vão chegar bem, não tem essa necessidade de manter a nutrição. E tem isso em relação à questão da recria de fêmeas, Antônio. Outro fato é que começa agora também os calendários profiláticos de vacina, que começa a vacinar os bezerros com 3, 4 meses de idade, para cuidar da sanidade, que é uma época importante. Muitas das vezes as pessoas deixam para fazer todas as vacinas no meio de maio, concentram muito, o resultado é baixo de imunidade. Estresse violento. Estresse violento. E o dia do animal. Exatamente. Então nós estamos procurando, inclusive, deixar tudo pronto, porque o dia da desmama, só desmama, Toninho, está tudo pronto. E a gente também tem tempo de fazer a primeira vacinação, vacinação, por exemplo, dos animais e fazer o reforço. Então, o dia que você já chega em mar, já está com tudo encaminhado, tudo pronto. Quer dizer, aquele pecuarista que preparou o ano passado, alimentação, deu um arraçoamento para as nuvilhas excelente, hoje, basicamente, vamos dizer assim, de maneira geral, está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo, está tocando, vai ter um bom rendimento aí da sua boiada, né? Exatamente. Outro ponto, Toninho, que como nós estamos mudando agora o ciclo do capim, agora no mês de fevereiro, a gente começar a planejar e preparar pastos para desmama, né? Muitas vezes a gente chega no dia da desmama, mas cadê o pasto de qualidade boa, daquele bezerro que você desmamou bem? Você não perde tudo lá para trás, né? Senão você vai perder tudo. E assim, com o preço que o bezerro está hoje, Toninho, você perder 15, 20, tem fazenda, chega a perder 30 quilos na desmama, em função do estresse da desmama, por não estar preparado, você perde muito dinheiro, né, Toninho? E acaba que você tem que dar um passo para trás e esse passo para frente, que você tem que dar para frente, já é entrando na seca, Toninho. Então você atrasa toda a vida produtiva e aumenta muito o custo de recuperação desse animal. Quer dizer, de maneira geral, o pecuarista é aquilo que a gente já vem falando, não sei há quanto tempo, do tal planejamento. Se você fizer um pequeno erro agora, esse pequeno erro pode fazer você perder, provavelmente, quase um ano de trabalho. Exatamente, Toninho. Esse é que é a grande sacada. Você poderia ter uma desmama, pegar esse bezerrinho de seis, sete meses, se ele foi bem tratado, pegar esse bezerrinho, já coloca ele num pasto bom e provavelmente daqui a um ano, no máximo um ano e meio, você está abatendo esse animal com um peso excelente, rendimento de carcaça acima de 55%. É, o estresse da desmama, quando você perde esses 30 quilos, por exemplo, 15, 20, 30 quilos... Para recuperar é complicado, né? Para recuperar é complicado. Se você for vender o bezerro no peso, você vai perder um dinheirão de imediato. Se você for fazer a recria para abater, você vai perder três, quatro, até seis meses na recria para frente. É verdade. Então, tem esses pontos que a gente tem que considerar, que são de extrema importância, e que a gente tem que começar a planejar com antecedência. Falar em planejamento e fazer as coisas no seu tempo certo, o Ricardo Amorim, que é um dos maiores economistas do país, ele fala e mostrou umas pesquisas agora há pouco tempo, falando que mais do que fazer as coisas certas, nós temos que fazer no tempo certo. Então, fazer no tempo certo é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. Ricardo, baseado nisso tudo que a gente está comentando aqui, estação de monta na época certa, comida boa, pasto bom, fazer esse planejamento, etapa por etapa, alimentação de nuvilha, de bezerro, da vaca, tudo é diferente um do outro, quantidade diferente. Nós estamos falando mais ou menos aí num termo que está muito usado hoje, que é a tal do 4.0, né? Que é um conjunto, vamos dizer assim, de normas que você implanta no seu boteco, no seu consultório médico, na sua propriedade rural e na sua vida privada, vamos dizer assim. Quer dizer, planejamento total. Olha, esse conceito que nós estamos trabalhando forte na CRIA, que é a CRIA 4.0, inclusive é um conceito lançado pela nossa empresa, ela vem buscar excelência em todos os setores, sabe? E dentro disso você consegue atingir realmente a excelência, Toninho. Porque se você tem uma boa genética, um bom pasto, um bom controle de informações, planejamento e gestão de tarefas, treinamento e capacitação de equipe, seleção de matriz, seleção de bezerros, um bom manejo desde da parte de curral, da parte de embarque, da parte de esmama, uma sanidade top, controle de informações financeiras e definição de metas e objetivos, plano de ação. E vamos falar assim, uma das coisas que a gente está levando muito hoje, até para dentro do curral, para a equipe, fazendo a definição de plano de metas junto com a equipe, então você consegue chegar nesse elemento, Toninho. Então hoje a CRIA, nós estamos buscando, é a CRIA que vai ser a revolução da pecuária nos próximos anos, que é a CRIA 4.0. E a gente precisa, realmente, de buscar isso a cada dia. A CRIA é uma atividade excepcional, Toninho. Cada dia mais eu acredito nela e acredito que a gente tem um caminho muito grande e promissor pela frente. Bom, você falou um conjunto de fatores aí. E, por incrível que pareça, eu lendo agora recentemente o material e conversando também com pessoas que entendem, a importância de uma água boa para o seu rebanho. Toninho. Olha, é fantástico quando eu vejo uma fazenda, que como eu fui agora esses dias, você chega no bebedouro, você vê o fundo do bebedouro, limpinho, limpo, limpo, limpo. É aquela água que você dá só uma mexida nela assim e dá até para beber. Eu estou falando sério. Agora, quando você vai numa fazenda que você vê uma cacimba de lama, olha, o dono da fazenda tinha que beber um pouquinho daquilo ali. Para ver o tanto que faz mal. Toninho, eu acredito nisso. Água limpa também é tecnologia. E muitas vezes a gente acha que tecnologia é insumo. É insumo, é. É verdade. É genética. É genética. Então, assim, se a gente for pensar em termos de tecnologia, um ponto que você tocou que é fundamental e estamos muito fortes trabalhando nisso, não é de hoje, também, há muitos anos. A questão da qualidade da água, ela te promove um ganho adicional de 200, 270 gramas por dia. Muitas vezes a gente está gastando com um insumo, por exemplo, que é importante. Caro? Caro, um promotor de crescimento. Ele vai dar de 90 a 100 gramas por dia, Toninho. E a água, 200 gramas por dia. E a água dá mais que o dobro e depende do quê? Você falar para a sua equipe, ter uma rotina de trabalho onde você faz essa checagem, certo? E você vai ter ganhos muito grandes em relação a isso. Então, assim, a cria 4.0, Toninho, é essa. É uma cria de alta produtividade, que respeita os animais, que é focada no resultado econômico do negócio, sabe? Que respeita as leis ambientais, que respeita as leis trabalhistas. A gente não pode ficar mais brigando com a nossa ineficiência, com a nossa incompetência. É verdade. Nós temos que realmente buscar a excelência a cada dia, e é isso que nós estamos focados cada vez mais. E algumas fazendas que já estão trabalhando dessa forma, Toninho, hoje a gente até quando conta os dados, as informações... Não, o pessoal não acredita, não. ...se torna inacreditável. E é para ser assim, nós temos que fazer o que realmente poucas pessoas acreditam, porque é possível, não dá para fazer. Isso é que é bacana. Ricardo, eu agradeço mais uma vez a sua presença, tenho certeza absoluta que foi um tema excelente, e a gente precisa afinar a nossa viola para você vir mais vezes aqui para falar sobre isso aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e até o próximo. Opa, que isso, Toninho, estamos sempre à disposição aqui. E se você quiser bater um papo com o Ricardo, tirar alguma dúvida, liga para ele. É 62-9975-0003. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre mercado de commodities. Se é um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos discutir aí temas interessantes, principalmente falando do agronegócio, do balanço do agronegócio. Nós estamos assim de maneira geral. O Brasil é campeão nisso, naquilo, está em primeiro lugar nisso, naquilo, naquilo. Mas quando você passa a régua, corta os T e pinga o I, a coisa às vezes não é do jeito que a gente imagina. Poderia ter sido muito melhor. Ou pode ser muito melhor. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui, para a gente discutir temas interessantes e que servem para você, que está nos acompanhando. Olá, Toninho. Um grande abraço aí a todos os amigos do programa Agora Agro. Luiz, balanço do agronegócio 2018, 2019. Estamos entrando em 2020 com uma confusão generalizada. A China, a Ásia ali no todo, Estados Unidos com China, Inglaterra saindo da União Europeia. E tudo isso dá uma chacoalhada. Antônio, é bom a gente fazer uma análise do que aconteceu, principalmente na balança do agronegócio brasileiro, em 2018 e 2019. Em cima disso aí, a gente vai buscar algumas informações para a gente continuar uma visão que a gente pode anteceder algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. A balança do agronegócio brasileiro, Antônio, ela está aproximadamente em torno... Ela fechou 2018 com 101 bilhões de dólares em exportações e com 14 bilhões de dólares em importações. Em 2019, devido a alguns problemas mundiais, as exportações caiu para 96,8 e a importação com 13,8. Quer dizer, basicamente deu assim uma... Deu uma equilibrada, Antônio, quando a gente vê a situação e percebe o seguinte. Continua sendo o grande motor dessas exportações, o complexo soja, que em cima desses 100 bilhões que nós falamos, o complexo soja pegou quase 40 bilhões em 2018 e 32,6 bilhões em 2019. Uma queda boa, 8 bilhões aí é algo significativo. Uma queda bastante relevante, em consequência até de quê? Da própria fraqueza da China e a diminuição da compra de soja. Sim. E foi justamente o que nós já vimos acompanhando aqui, a questão da peste suína. Isso faz com que a gente analise esses números, como também o mercado de carne, com 14 bilhões em 2018, e 16,5 bilhões em 2019. Entramos também nos produtos florestais, que estão praticamente colados nas exportações de carnes, e mais alguns cereais, que são milho e outros produtos, açúcar e etanol. Esses números são extremamente interessantes, Antônio, quando nós partimos da visão e da premissa que o Brasil, exportando 100 bilhões de dólares do agronegócio, é realmente o carro-chefe nosso nas exportações. E, em consequência disso, nós vamos entrar num assunto que foi agora, no final de 2019, o Senado Federal acabou de aprovar e mandar para frente a PEC Paralela, que nós estamos conversando sobre a PEC 133-2019, que ela trata, que foi apelidada, Antônio, como o Fundo Rural das Exportações Brasileiras. O que isso quer dizer? O governo continua tentando buscar recursos, e ele já tentou isso uma vez na questão das exportações do agro, e agora essa PEC Paralela, ela passou pelo Senado, e ela mostra uma taxação das exportações para, segundo o governo, vai atingir basicamente os megas produtores, e não as trades exportadoras, e vai acabar gerando um custo. Só para você ter uma ideia, o que acontece? Essa PEC Paralela, segundo a previsão do relator da PEC, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, essa PEC tem uma projeção de que ela vai arrecadar 6 bilhões de reais mês, em ano, 6 bilhões de reais ano, quer dizer, em 10 anos, eles estão prevendo arrecadar em 10 anos 60 bilhões de reais. A conta é a seguinte, houve aumento de imposto, houve uma tributação, houve alguma coisa que alguém vai ter que pagar, ela vai se finalizar na ponta. Quem é a ponta? É o produtor rural. É o produtor rural que vai pagar isso aí. Segundo a alegação do governo, só vai pagar, Antônio, quem tem as receitas declaradas do Fundo Rural é em cima da receita declarada bruta, e não do Fundo Rural da folha de pagamento, que é a grande maioria. Então, a gente acredita, sim, é mais o imposto que está no gatilho, e o produtor precisa ficar bem antenado a isso, Antônio. Luiz, resumindo tudo isso que você falou, tentaram mexer com a lei Candir. Ainda não pararam. Não pararam. Então, provavelmente, isso daqui que nós acabamos de falar agora, pode ser um viés para poder chegar lá. Eu não tiro do bolso direito, mas eu tiro do bolso esquerdo. Sim, e justamente o Brasil, que vai mostrando a sua competitividade, Antônio, justamente pelo preço, pela qualidade, melhorando a sua logística, vai se criando isso. E o que é importante, o produtor, você e eu, quem está ouvindo a gente aqui, entender o seguinte. Hoje, eu vejo alguns segmentos do agronegócio, alguns produtores, alguns líderes do agro e alguns grupos que a gente participa, Antônio, quando uns debates extremamente fortes discutindo situações da Venezuela, a situação, como é que está a situação da Venezuela, um debate que entra para a parte política, um debate do que está acontecendo em outras regiões do mundo, sobre a situação de outros países, como a Argentina, que já tem a retenciones lá. Então, se discute muito as retenções da Argentina, e está todo mundo aí vendo algumas coisas, algumas normas, algumas leis, passar debaixo do nariz de muitas pessoas. E mesmo que os órgãos brasileiros, como a ProSol e outras instituições, estejam de olho, é bom realmente ficar de olho, porque o governo está buscando levantar recursos em vários segmentos. É, e quem tem que ficar de olho, além das entidades de classe, é você que está nos acompanhando aqui. Não fique esperando só os outros brigarem por você, não. Quando eu falo brigar, é você ir atrás dos interesses que interessam, e não ficar simplesmente sentado esperando que os outros resolvam por você. Luiz, tem um outro ponto que eu gostaria de comentar? Sim. Que é sobre a variação acumulada dos preços das commodities agrícolas. Sim, Antônio. É outro negócio também, que quando a gente coloca número, a coisa muda de figura, porque falar é um negócio muito vago. Você fala, some no vento. E quando a gente escreve e vê gráficos, números, aí você tem assim a realidade do que está acontecendo. É, na verdade, uma radiografia, essa variação acumulada dos preços das commodities agrícolas. Nós elegemos aí, para falar um pouquinho sobre essa variação das commodities em janeiro, nós elegemos o bezerro, Antônio, o milho, o boi e a soja. Quando a gente observa a variação nesses produtos aí, saindo do ponto zero ali na posição de 1º de janeiro, você tem que, na parte de cima, nós conseguimos aí ter uma rentabilidade interessante na questão do bezerro, que foi realmente... O bezerro explodiu. Explodiu, ele saiu de 1.400 e pouco, você me corrija aí no início, para 1.600 e lá vai pedrada. Então, ele teve um ganho, Antônio, o bezerro teve um ganho em janeiro, da posição inicial do 1º dia de janeiro até o fechamento de janeiro, algo próximo de 14%. E quando eu olho a questão do milho, ele também saiu de uma posição inicial e fechou aproximadamente aí com quase 8%, beirando os 8% aí de alta. Na parte de baixo, a gente teve uma situação um pouco diferente para o boi gordo, que ele recuou, e também a soja, né? Isso mostra essas variações nesse período aí de janeiro, que é importante se comparar, mas é bom, Antônio, a gente verificar o seguinte, mesmo com algumas situações de queda ou alta, a situação ainda está bem confortável em relação a um janeiro de 2019. Mesmo assim, a questão mesmo do boi, que está nessa situação, mas esteve confortável a janeiro de 2019. É. Então você, que está nos acompanhando, fique de olho no mercado, presta atenção no que está acontecendo, porque senão lá na frente vão começar a comer a gente pelo calcanhar. Já começaram. Cuidado. Luiz, mais uma vez obrigado pela sua participação no nosso programa. Coisa boa, passa rápido. Meu Deus do céu. E até o próximo. Eu que agradeço, desejo aí um grande dia a todos os amigos aí do Agora Agro. Obrigado, Luiz. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto